Para a Ponte Preta, que só havia vencido duas partidas no Campeonato Paulista e tinha sido rebaixada no torneio da penúltima colocação, o restante do ano acabou sendo bastante surpreendente. Após um começo conturbado no Campeonato Brasileiro e algumas rodadas no rebaixamento, a Macaca teve uma ótima arrancada no segundo turno e, apesar de um final complicado, conseguiu terminar o campeonato na 12ª colocação. Na última rodada, a vitória sobre o Náutico fora de casa serviu para coroar um ano de muita superação. Partida essa que serviu para Hélio dos Anjos também testar alguns atletas da base para a disputa da Série A2 do ano que vem. Esse é o caso do garoto Vitinho, o meia de 18 anos, que fez sua estreia contra o Criciúma, pôde começar como titular pela primeira vez na partida contra o Timbu. O Vitinho é um jogador interessantíssimo, meia super ágil, parece que ele é fraco fisicamente, mas ele é forte, eu acho que ele precisa ter, nós precisamos jogar mais massa muscular, vai estar no meu grupo para o ano que vem, ele vai estar inscrito naquele grupo B que você pode escrever com menos idade, como vai ser ele, vai ser Liel, vai ser Jean, não vai participar daqueles 26 definidos do grupo A. Pela idade eles não participam desse grupo de 26, e o Vitinho eu tenho certeza que vai ser um jogador de grande futuro aqui. Agora como sempre, tem que ter um pouquinho de paciência, tem que ter um pouquinho de atenção. Se a temporada do elenco principal já acabou, a do Sub-23 ainda tem alguns compromissos antes de finalizar o ano. O elenco desembarcou ontem em Portugal para uma série de amistosos contra as equipes B, Dupoto, Braga, Vizela, Gil Vicente e Famalicão. Essas partidas também vão servir para a comissão técnica analisar possíveis reforços para a série A2 do próximo ano. E falando sobre reforços, a diretoria da Ponte Preta já começou a se movimentar para 2023. A prioridade do momento são as renovações de alguns atletas da casa. Nomes como do zagueiro Matheus Silva e do atacante Ribamar interessam para a próxima temporada. Em fase final de recuperação, após sofrer uma lesão em junho, Ramon Carvalho também está nos planos da comissão técnica e pode permanecer no Moisés Lucarelli em 2023. Por outro lado, os volantes Ritelli e Moisés Ribeiro, além do goleiro Igor Vinhas, não ficam para a próxima temporada e já se despedem dos companheiros. Mas a ausência que mais vai ser sentida pelo torcedor é a de Norberto. Titular em boa parte da temporada, o lateral direito disputou 26 partidas pela Alvinegra e também não fica para 2023. Na atual temporada, Norberto marcou um gol e deu duas assistências com a camisa da Alvinegra. Norberto, portanto, não vai permanecer um comentário rápido aqui a respeito do lateral. Merecia ficar ou não? Então ele é um ótimo profissional, é um bom jogador, mas machuca muito o Batista. A relação custo-benefício não compensa, infelizmente. Ele machucou, eu perdi a conta de quantas vezes esse moço se machucou nessa temporada. Ele podia ter ajudado muito mais a ponte, repito, bom jogador e ótimo profissional. Mas a ponte está correta, ele segue a vida dele, vai ser feliz em outro lugar, mas aqui em Campinas não deu certo não. E para você, Gleger? Custo-benefício não vale a pena, né? Realmente ele machucou demais, mas eu concordo com o CH, ele é bom jogador. Quando conseguiu ter uma sequência foi muito bem, ajudando o time da ponte, mas muitas contusões, né? Muitas contusões. E aí que siga a sua vida e a ponte com certeza vai ao mercado para buscar um lateral. O Hélio dos Anjos pediu a renovação do contrato do Lucas Ramon. Aquele volante canhoto que se machucou. Ramon. Não pôde ajudar. Lucas Ramon. Não, o nome dele é Lucas... Não, Ramon Cardoso. Ramon Cardoso. Ramon Carvalho. Ramon Carvalho. Ramon Carvalho. Ele se machucou, não pôde ajudar a ponte, mas o Hélio dos Anjos pediu a renovação do contrato dele. Mas antes de machucar, ele era titularíssimo daquele time e fazendo bons jogos, hein? Eu concordo com ela, com essa renovação. E você, CH? Eu acho que ele sabe o que está fazendo. Eu também vi algumas partidas interessantes. Acho que vale a aposta. E Ribamar é um outro que o Hélio dos Anjos também recomendou a renovação do contrato. Vocês ficariam com o Ribamar? Eu ficaria. Até pela característica da Série A2, né? Que é um campeonato muito truncado. Você precisa ter um jogador... Centroavante de força. Com a característica do Ribamar. Eu ficaria com ele, sim. E você, CH? É o campeonato dele. É verdade que ele não foi bem depois da contusão. Tudo isso é verdade. A torcida está na bronca. Mas vem aí uma Série A2 e é um jogador de característica dessa competição. Eu ficaria com ele. A Ponte Preta vai disputar a Série A2 que começa no dia 15. Vai também antecipar a reapresentação. A reapresentação marcada para o dia... Não sei exatamente o dia de dezembro. Não é só pegar o dia útil aí do começo de dezembro. Mas é início de dezembro. Vai ser um período suficiente para se preparar para o Campeonato Paulista? Muito melhor do que foi ano passado. A Copa do Mundo veio como uma bênção para os times. O que não conseguiu os times se prepararem... Dia 6. Vinícius já me informou aqui dia 6 de dezembro. Já dá férias agora. Já fica tudo certinho. Em dezembro começa a trabalhar. Aí as festas ali dão uma paradinha. Já vai entrar em Campeonato Paulista mais difícil esse ano também por isso. Os times vão estar mais preparados na parte física, né, Glega? Exatamente. Do que estiveram nesse ano. Eu acho que é tempo suficiente, sim. Glega? Eu... Perfeito o tempo. Trabalha praticamente com o mês de dezembro todo e ainda tem metade de janeiro para ajustar. Fantástico. Dá para fazer jogos treinos, parte física, a sustentação, o alicerce para toda a temporada. Sem dúvida nenhuma, um prazo maravilhoso. Você vê como é que é fácil ajeitar o calendário brasileiro? Fácil. Não precisa terminar dia 30 de novembro todas as competições. Termina dia 15. Aí toda aquela correria para... É só começar antes dos campeonatos do ano que vem, não é? Então esse ano vai ser legal. Tempo suficiente, sim. Com certeza. É isso aí. O mais importante é que a Ponte está mantendo a sua espinha dorsal para o ano que vem, né? É difícil começar o campeonato e trocar o time inteiro. Fazer uma reformulação aí de 20, 22 jogadores. A Ponte não precisará fazer isso. Vai ter que fazer contratações pontuais, mas a espinha, o esqueleto dorsal, vai permanecer para o ano que vem.